Para depois de três anos, a Polícia Civil concluiu um inquérito do caso do homem que foi assassinado no conjunto Eucaliptus, Zona Leste de Londrina. A vítima foi morta após cobrar dinheiro de um empréstimo que fez a um traficante de drogas. O autor está preso. A Delegacia de Homicídios de Londrina concluiu o inquérito que envolvia o assassinato de um homem ocorrido em 2019 no conjunto Eucaliptus, na Zona Leste da cidade. Na ocasião, Jones Wesley Barros foi morto a tiros e poucas informações foram repassadas para a polícia. Durante os últimos anos, o delegado João Batista Reis, que comanda a DH, conseguiu provas o suficiente para chegar até o assassino. O homem que matou Wesley Jones de Barros no meio da rua já está preso, acusado de tráfico de drogas. Mas, ele se condenado por homicídio duplo qualificado, pode pegar mais de 30 anos de prisão. Na época, o Jones Wesley, eles eram conhecidos, na verdade eram amigos, né? O Jones emprestou dinheiro para essa pessoa, que é traficante, e depois ele não pagou essa dívida. E aí, o Jones foi cobrado a dívida, ele não gostou de ter sido cobrado, e aí acabou encontrando o Jones Wesley, de modo, por motivo fútil, ou seja, em razão dessa dívida, e por recurso que o Imposto de Defesa da Vítima, uma vez que o Jones Wesley foi surpreendido com disparo de arma de fogo, acabou indo na óbito, inclusive com disparo de arma de fogo nas costas. Como é que chegaram a essa conclusão? Com testemunhas, o próprio depoimento? Nós fomos ouvindo diversas pessoas, juntando outras provas que a gente acaba não falando aqui, por dificultados para as investigações, e aí nós sabíamos que havia essa dívida entre eles, e aí acabou concluindo agora o inquérito. Até uma época, nós tínhamos planejado fazer uma operação em cima desse indivíduo, para alocar a arma de fogo, mas ele já estava preso por tráfico de drogas, e aí nós não conseguimos alocar essa arma de fogo que foi usada no crime. É específico também, homicídio qualificado? Sim, homicídio qualificado, duplamente qualificado, por motivo fútil e por recurso que é impossível a defesa da vítima. Agora, como o Ministério Pujá ofereceu denúncia, ele deve ir para a fase processual agora de instrução a julgamento, e depois, posteriormente, sendo pronunciado, ele deve ir a júri popular, onde o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, formado por cidadãos de bens de Londrina, vão analisar todas as provas recolhidas contra ele, e vão julgar se ele será considerado culpado ou inocente. Nessa fase da investigação, ele é suspeito, foi indiciado como autor do crime, virou réu na ação penal, e depois, se condenado pelo Tribunal do Júri, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, ele é considerado culpado. Obrigado. Obrigado.